15 anos dos sonhos, o projeto se encerrou e quem será a nossa vencedora? Eu estou indo agora buscar um presente para ela. Vamos lá? Fica aí comigo para conferir tudo. Cheguei aqui na Floricultura Chanel para pegar um mimo e revelar quem é a nossa aniversariante abençoada do 15 anos dos sonhos. Fica comigo e vamos lá conferir tudo que tem de lindo aqui na Floricultura. Gente, olha tudo lindo aqui na Floricultura. Se você precisar de alguma lembrança para a mulher especial da sua vida, para alguém especial, vem aqui na Floricultura Chanel. Eles estão abençoando a nossa aniversariante do 15 anos dos sonhos. Gente, olha que lindo o mimo que a Floricultura Chanel abençoou a nossa aniversariante do 15 anos dos sonhos. Agora vamos lá para a casa dela para descobrir quem é a grande vencedora? Fica comigo e acompanhe tudo. Vamos lá! Você que é a mãe da Camille? Eu sou a Cris da Sonho em Arte. Tudo bem? A gente veio trazer o... A gente comentou que a gente chamou de vocês para falar que foi muita pouca diferença das ganhadoras. Deu 28 horas. Deu 28, né? É considerável, mas está bom ali, né? Bem, bem próximo. E aí a gente veio trazer porque teve uma fotógrafa que abençoou, deixou-me essas meninas com um ensaio. A gente falou que é uma benção também. Como a gente vai conseguir proporcionar a festa para todas. Sim, sim. Mas a gente vai conseguir proporcionar um ensaio. Que bom. A gente vai adiantar com vocês direitinho o horário. Aí pode ir a caminho toda. Aí o pessoal da Mary Kay também vai abençoar vocês com a maquiagem. Ah, que legal. Se perder, não perder tudo, tá vendo? Que bom que vai ser a presenteada aqui hoje. A gente vai ter um ensaio fotográfico tudo, mas a gente vai contar que a gente também foi muito boa. Não acredito? Jura? Jura. Eu sei. Muito obrigada. Eu estou sem palavras. Não acredito, gente. Que lindo. Ai, filha. Obrigada, filha. Ela fica assim. Ela fica assim. Ah, Deus te abençoe. Ai, que lindo, gente. E agora é só se preparar para a nossa festa. Essa aqui é a minha guerrilla, gente. Eu falo para ela que ela comemora todos os dias. Não é só 15 anos. Todos os dias ela comemora a vida. E que beleza ter vocês. Que Deus abençoe. Vai ser dia 28. Tá? Aí agora a gente vai continuar conversando com vocês. Ai, que lindo. Lá é dia 28. Tendo unha, maquiagem, vestido. Ai! E aí, Camille? Como que você se sente? Fala, filha. Ah, nem quero. Fala assim. Nós entramos para ganhar, né? Mas a gente sabe que na vida a gente ganha e perde, né? Mas como Deus é maravilhoso e sempre cuidou da minha filha, esse presente, nossa, só abençoe a vocês e todos que estão nesse projeto. Que lindo, que lindo. Eu sou muito contente.